...fúbis fossem de estola de repousa, e que das suas vaginas desescorressem, quando excitadas, gotas de magrife e baba de camiche, que abandonavam rastros nos idios de caracol e a murchidão das coxas. Sentadas à mesa do brigadeiro, comiam a sopa com a ponta dos baiços, tal como os doentes das hemorróidas se acomodam no vértice dos sofás, deixando-nos guardanapos de papel pegadas de copas de batom. Não parece difícil compreender porque, de facto, algumas mentalidades literárias mais conservadoras têm dificuldade em entender isto.